O Flamengo acabou de se sagrar campeão mundial sub-20 no Maracanã. Jogo emocionante, o Flamengo venceu o Olimpíaco de virada, gols de Caio e Felipe Tereza, o gol do Felipe Tereza foi nos acréscimos. Parabéns aos garotos do Ninho, eu vou falar muito sobre esse jogo na segunda-feira, na nossa tradicional mesa redonda. Eu quero parabenizar os garotos do Ninho, o trabalho do Felipe Luiz, que já chegou no sub-20 sendo campeão mundial. Também não posso esquecer de parabenizar o Mário Jorge, que foi o técnico que levou o Flamengo à conquista da Libertadores sub-20. E sem a Libertadores sub-20 nós não estaríamos nessa decisão do Maracanã. Feliz da vida e os rivais do Rio vão ter que aturar, porque só o Flamengo é campeão mundial no profissional e no sub-20. Gente, nós temos título mundial na base também, vocês vão ter que aturar, a gente vai ficar insuportável. Então vou convidar vocês para segunda-feira, às 21h30, na mesa redonda. Está resenhando com a gente, falando também do jogo que vai acontecer amanhã entre Flamengo e Red Bull Bragantino. A nossa mesa redonda da segunda vai contar com a participação do Inácio Ferreira e do Zappa Flá. Então vou ficando por aqui. Valeu, Mengão! Saudações, Gilbernegas e... Uou! Beijo do Gordão! Fã! Tchau, tchau